Pega a pássica de pássica Não tem que ir para as piadas Não tem que ir para as piadas Eita 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 R 다 Eita 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 o qual é a janela? A janela do nosso evento e vamos ao ponto aqui a janela do nosso português vamos lá vamos lá pra cima vamos lá pra cima vamos lá pra cima Não, eu não purposes, eu nãoения não, eu não valendo eu não solicito eu não tenho tempo eu não tenho tempo vamos lá pra cima vamos lá pra cima vamos lá pra cima vamos lá vamos lá pra cima vamos lá Tato! Não, não, não. Tato! Tato. Tato! 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 Tato, tato! Tato, tato! não vou bater não estou se pressionando não vou bater estou indo para orar não vou bater você quer bater vamos o quanto ele a ficar Borda!